Olá queridos, como vocês estão? Estamos terminando hoje a nossa trilha maravilhosa, que fala sobre o que? Nossa saúde, nossa saúde física, mental, social, ambiental. Então, nessa trilha, na finalização hoje, é o tema 15, você descobre e conta como isso, Rosária. Nós temos que fazer o que? Uma avaliação. Uma avaliação depois dessa caminhada toda que nós tivemos, tudo que nós falamos, da importância social, da importância da coletividade, da importância do alimento, da produção de hormônios, da higiene do corpo, né? Que nem todos têm acesso a uma água tratada, nem todos têm acesso a uma alimentação balanceada, né? A importância de uma vida equilibrada, de uma vida nutritiva, a importância de uma adequação, digamos assim, fisiológica, atividades físicas, então, uma vida social. Então, essa trilha, ela é maravilhosa porque falou... Não posso ajudar com isso. Sobre o quê? Falou exatamente sobre as circunstâncias, né? Então, vamos lá. Quais os temas que foram, né, trabalhados? Quais são os temas que foram trabalhados? Foram trabalhados o quê? O que é saúde? Isso desde o início. O que é saúde? Nós pensamos, né? A saúde social, emocional, psicológica, ambiental, a interferência das escolhas diárias nas ativações genéticas. Então, nós falamos sobre epigenia, falamos da hereditariedade, falamos da fome, da saciedade, falamos da ansiedade, né? De comer saudavelmente um alimento livre de curantes, uma diversidade, falamos sobre o estresse. Tudo isso fez parte, no decorrer dessa trilha, de um tema. Então, nós falamos sobre o estresse, o que o estresse proporciona no nosso organismo. Nós falamos sobre a importância de se ir ao médico, de prestar atenção no funcionamento do corpo, ver as diferenças que estão acontecendo. Falamos sobre fazer exames, realização de exames, exames laboratoriais, então, do laboratório, da questão em si, exames de imagem, né, funcionamento do corpo, a delicadeza de determinados exames, para poder ter uma percepção, para perceber. Falamos sobre tumores, formação de tumores, mutações que podem ser hereditárias, mas são relacionadas, a maior parte, com as nossas escolhas diárias, né? Falamos sobre a ciência na saúde, então, falamos sobre a produção de soro, a produção de vacina, a produção de remédios, né? Como o remédio age no corpo. Então, falei sobre a automedicação, nós temos que ter cuidado com a automedicação. E aí, uma das coisas, falamos da saúde coletiva, né? Falamos várias coisas. Isso tudo dentro dessa trilha maravilhosa que está relacionada à saúde. Aí, para terminar isso, depois de tudo isso, nós temos o momento de reflexão. Então, o momento de reflexão é um momento pessoal, é um momento para consigo. Então, você pensa em você, você pensa no que você faz para a sua melhoria, né? E a melhoria dos que estão em volta, porque nós somos também, trabalhamos na questão social, coletiva. Então, tem a questão familiar, tem a questão da amizade escolar, tem a questão social de sair, às vezes, o grupo de sair, feriado, final de semana, em outros eventos, não é o mesmo da escola, pode ou não ser. Então, nós falamos sobre vários aspectos. Então, aí você pensa, com qual aspecto da saúde você mais se identificou? Qual aspecto? O que mais você identificou? Uma questão emocional, uma questão endócrina, hormonal, uma questão social, uma questão alimentar, né? A questão do alimento, a ingestão da água, nós falamos isso tudo. Então, assim, o que mais tocou em você? O que mais você percebeu? Que, assim, qual o assunto desse que marcou você? E por que marcou você? Será que você precisa melhorar isso? Será que você pode se ajustar para ter um futuro com maior qualidade na questão saudável, né? Entre aspas, da saúde, da sua saúde, do seu bem-estar? Então, nós trabalhamos bem-estar. O que é o bem-estar? Será que você entendeu? Será que você, o seu psicoemocional, ou físico, ou social, está em equilíbrio? Ou será que alguma área dessa está em desequilíbrio e você precisa melhorar? Se você precisa melhorar, o que você pode fazer para melhorar isso? Conversa com alguém. Se você tiver essa percepção, ou se você não tiver, conversa com alguém, alguém próximo, ou da sua casa, da sua família, um irmão, um pai, a mãe, um tio, um padrinho, uma madrinha, sei lá, uma vovó, o que for. Se não quiser, conversa com quem? Conversa com um amigo próximo, um amigo da escola, ou até um amigo distante. Aquele que fala com você pouco, mas, poxa, às vezes, aquele amigo que fala um momentinho, ele é acolhedor. Então, falta o quê? Um abraço? Faça essa reflexão. Qual lacuna tem ali? Olha só, se você tivesse que escolher uma área da saúde, neste momento, para ter avanços científicos, qual área da saúde você escolheria? Qual área? O que está precisando? Para você e para o mundo, o que o mundo precisa na questão da saúde? Porque tem a saúde pessoal e a saúde coletiva. A saúde coletiva está na área da comunidade em que eu vivo, né? Com quem eu compartilho o meu dia a dia. Então, pensa no mundo. Pensa em você. Pensa com quem você compartilha de forma direta e de forma indireta. O que que falta? O que você acha que precisa se desenvolver mais, mais, né? Precisa ter um aperfeiçoamento. Então, a nossa culminância está relacionada à nossa saúde. A nossa saúde é o bem-estar principal da nossa vida. Então, hoje, esse tema 15, que é a culminância, é o fim de uma trilha maravilhosa do semestre, ele vai proporcionar uma reflexão. É para você refletir e mudar hábitos. Não tenha medo de mudar hábitos. Isso é importante. Em qualquer situação, tá? Foi muito bom estar com vocês. Um beijão e até uma próxima vez.